A lei que já está em vigor foi sancionada em 2011 e proíbe o fumo em locais coletivos fechados, públicos ou privados em todo o país. Fumódromos que existem em alguns locais também estão proibidos. Este restaurante na zona leste de Teresina já proibia o fumo no local mesmo antes da lei. Aqui desde o início nós adotamos essa ideia de não estar colocando uma área, de estar contribuindo para que as pessoas fumem em algum lugar. Porque o cigarro, por mais que você coloque uma área isolada, mais a fumaça, ela tende a se propagar. Para Lucimar Santos, um dos sócios do restaurante, a lei ajuda a combater o tabagismo. Bem, essa lei só veio acalhar o que a gente já vem seguindo também e veio reforçar que o que a gente estava fazendo, a gente estava no caminho certo. O cigarro é uma droga que é combatida mundialmente. Ainda de acordo com as novas regras, está proibida a propaganda de cigarro. A única forma de exibir os maços é no local de venda e ainda assim, 20% desse espaço deverá ser ocupado por mensagens de alerta. Agora, 100% da face de trás e uma das laterais deverão conter mensagens relacionadas a problemas com fumo. Uma pesquisa divulgada em junho pelo Ministério da Saúde afirma que 11,3% dos adultos que vivem nas capitais do Brasil fumam. O cigarro mata 200 mil pessoas por ano. E para 2014, o governo espera 16,4 mil novos casos de câncer de pulmão. O penemologista Antônio de Deus explica os males do cigarro. É, o câncer é o mal mais temível, mas existem outras doenças também graves, como o enfisema de pulmão. O enfisema de pulmão, 90% das pessoas que tem, em decorrência do cigarro. Quem não fuma, mas convive com fumantes, também pode ter complicações respiratórias. Principalmente crianças que convivem com pais fumantes, são crianças que têm mais asma, são crianças que têm mais bronquite, são crianças que têm mais pneumonia. O simples convívio com fumantes. Mas como é um convívio prolongado entre pais e filhos, isso aí mostra que essas doenças se agravam. A estudante Ivan Kelly Brito não fuma e concorda com a lei. Realmente em locais fechados é sempre um incômodo muito grande, né, para quem não fuma e até mesmo para quem fuma, né, porque fica aquela acumulação de fumaça que realmente é muito prejudicial à saúde. Já quem fuma tem opinião diferente, como Maria Alves. É melhor ter um espaço reservado, né, porque incomoda as pessoas, né, tem gente que não gosta, a gente vê que as pessoas passam, olha pra gente de outra forma.